Vem cá, Ed, eu tô sabendo que você é o cara das imitações, né? Sei lá, eu gosto muito de assistir televisão, assistir tudo. Sou um assistidor de coisas. E aí eu começo a imitar as pessoas, assim, meio que por osmose, eu acho. A gente pode pedir pra você imitar? Pode. Pedro Scooby. Scooby. Scooby, você falou Scooby, Scooby. Desculpe, Pedro Scooby. Falta um incentivo. Que maldade. Que maldade. Que maldade. Eu sei do bebê de vocês. Ah, é? Você é uma cobra. Você é uma cobra. Tadeu, ela é uma cobra, Tadeu. Ela é uma cobra. Eu falei, calma aí, cara. Eu falei só isso. Eu disse só isso. Você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Vai tomar rede. Comercial. Comercial, liguei. De qualquer coisa. Já vendeu produto de limpeza no céu. Já vendeu água na Lapa? Já vendeu água na Lapa. Produto de limpeza no centro. E a gente? Você consegue imitar a gente? Nossa. Eu sabia imitar a cadência de você falando pra mim assim. Tem um filme que se chama 127 horas. Que o cara fica com a mão presa na pedra. Se eu estivesse com você, o filme ia ser 5 segundos. Eu gosto do nosso hino. E o filme se chama 127 horas. É a gente no tom e a música no Jerry. Inclusive, o Caetano Veloso tá ali. Um abraço. Se a Paula Lavine não deixar ele comer paçoca. Caetano já tá comendo mais uma paçoca, Caetano. Eu gosto de pegar só. Eu gosto de comer paçoca. Eu como uma paçoca. Eu não tenho nada pra fazer. Eu como paçoca. É maravilhoso, cara. Pra imitar alguém, você precisa conhecer muito a pessoa? Não. Eu acho que só de ver, assim. Você já consegue imitar? Já. Eu ficava, inclusive, eu e a Tamiris, Boçã, que tá aqui também. A gente ficava imitando tudo também no grupo. Quando a gente queria sair do assunto, a Tamiris mandava só um. Vou deitá. Inclusive, tu já falou disso? De quê? De estar deitada? Não, do porquê que tu fala tchá. Ed, explica para o Brasil inteiro porquê eu falo tchá. A câmera é sua. Olha, veja só. O tchá, quando teve o negócio da capitania zeralitária, não sei se tu ficou sabendo disso. Ah, não é história. Tem tempos, eu acho. Vamos recatar. Essa fofoca rolou. Aí, teve uma época que a Espanha ficou muito com os estados lá do Nordeste, né? Aí, os espanhóis da Galícia ficaram lá em Maceió, em Alagoas. E aí, tanto que a gente chama a pessoa branca, a pessoa loura, de galego. Fala, fulano é galego. É, antes eu não sabia. Se chamavam de galego, eu não sabia. É, é por causa disso, da Galícia. E aí, tem muita influência do espanhol. Aí, tem muita gente que fala assim, que horas são? São o Ocho. Que é do Ocho, do espanhol. Mútuo. Ah, que legal. Explicação histórica do meu sotaque. Isso aqui você só vê no multishow.